Mãe, bom dia. Mãe, deixa eu lhe falar, a senhora tem aí 300 reais que me empresta, aí próximo mês eu lhe dou, mãe. Bensa, mãe. Pai, tem o meu primeiro cacete da manhã ré pra pedir dinheiro, é? Rapaz, mas chega a boca é mole, ó. Meu filho, eu não tenho nem zero, meu filho, que esse dinheiro era a decisão da réia bêbada. Se você for na casa, tu pensa que eu sou banco, se você for pra tu andar me pedindo dinheiro toda hora. Eu não tenho dinheiro, não, meu filho, eu não tenho, nunca vou pedir isso, roa. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê vergonha se for pra sua cara, e decorar pra você trabalhar pra você arrumar dinheiro. Ô, mãe, é porque eu quero comprar o presente do mozão, aí eu tô sem dinheiro, mãe. Hoje é dia dos namorados, mãe, ajude aí, mulher, deixa eu te ser ruim, hein? Mas, rapaz, pra comprar presente pra macho, José, mas se eu fosse nem pra uma filha, tua é, mas agora deu, foi bom, ó. Te dá dinheiro pra tu comprar presente pros outros, não, meu filho. O namorado é de quem? Nemeu, mas, José, o rapaz. E, José, tu não quer logo mil reais, não, José, porque 300 tá pouco. O que é que tu vai dar pra aquele fuleraio que é tão caro desse tanto? Engraçado, pra cachorra ver que passou nove meses que fica na barriga, tu não dá uma corra cara desse tanto, né, José? Rapaz, mas agora deu, foi bom, agora é que eu tô vendo as coisas, como tá piorando. Ô, mãe, é porque eu quero me hospedar com ele numa pousada chiquíssima que tem aqui na praia, mãe. Aí, né, eu tenho que ir, uma corra bem bonita, bem massa, ajude aí, mãe. Quando eu receber, eu lhe dou. Mas, rapaz, mas, José, mas olha pra mim, mas não vai mesmo, se for as minhas coisas, você não vai pra baixo da égua com ele. Mas, rapaz, eu vou dar dinheiro pra pros seus pedaços. Mas, menino, mas vai te criar, vai te pra baixo da égua. Mãe, deixa ser ruim, mãe, me ajude aí, mãe. A Vi Maria só sabe que eu vou lhe pagar. Eu, José, nem se eu tivesse, José, eu não dava, eu não dava. Porque eu que sou eu, eu não ganho, dia de hoje nem o bom dia me dá. Teu pai, o primeiro café da manhã já foi no bar. Fiz de conta, eu nem disse, se tu quer dar presente pra ir pra praia com barra, rapaz, mas vai mesmo. Vai, pô, te confia. Vai, pô, te confia.